Continuando as homenagens a brasileiros em 2020 e em anos anteriores prestam relevante serviço ao movimento monárquico brasileiro, tenho a honra de homenagear a Marcos Paulo Magossi, que organiza o conceito de Natal da Casa Imperial do Brasil. Todos os anos o conceito vem crescendo em importância, chegando não só a brasileiros aqui na nossa pátria, mas também a vários países. Brasileiros que estão lá fora e que acabam se emocionando com um espetáculo lindíssimo que encerra todos os anos. Parabéns ao patriota Marcos Magossi. O segundo homenageado é um príncipe que surgiu no movimento monárquico brasileiro em 2020. se destaca com um canal no YouTube que está trazendo uma informação simples e correta para as pessoas entenderem a monarquia. Este brasileiro com sangue árabe se chama Gários El Shemor, ele que é príncipe de Gassan. Sua Alteza Real, muito obrigado pelos serviços prestados ao movimento. Obrigado ao senhor pela parceria ao canal Monarquia Livre. Segue você aí com este lindo momento que é a aclamação à família imperial.